Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 de agosto. Do desapego ao testemunho. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8 nos diz. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. A autora nos diz. Posso testemunhar que uma das descobertas mais importantes que fiz na vida foi conhecer o Espírito Santo. Abrir-me a sua graça e experimentar o seu poder. É algo revolucionário que eu indico também para você. O Espírito Santo é comparado ao que a gasolina é para o carro. Pois, sem este combustível, não conseguimos funcionar. Podemos até fazer bons planos e traçarmos estratégias perfeitas para realizarmos obras em prol do Evangelho. Mas, sem a força do Espírito Santo, as ideias não passam de projetos humanos sem vida. Porque é o Espírito Santo que dá sentido a todas as coisas. Além disso, uma das principais obras que o Espírito Santo costuma realizar nas almas que lhe acolhem é a liberdade interior. Enquanto estamos apegados demais à nossa própria vida e às nossas próprias coisas, tornamos-nos insensíveis aos movimentos sutis do Espírito Santo que, agindo em nós, muitas vezes nos convida a seguirmos em direções bem diferentes das que havíamos escolhido, porém melhores, portanto, tenhamos a coragem, olha aqui, coragem de deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. É você dar esta licença a Deus. Até aqui, Senhor, eu agi por mim, pelas minhas próprias pernas, pelos meus próprios pensamentos e ações. A partir de agora, Senhor, eu dou toda a licença, eu tenho que ter esta coragem de dar esta licença para que o Espírito Santo conduza a minha vida, pois só assim seremos neste mundo verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Só quando Deus ocupa o lugar que é Dele na nossa vida é que somos transformados. É que as nossas obras deixam marcas e dão frutos. Se não tem frutos, se não tem marcas boas, sinal de que a obra está sendo humana, está sendo minha, do meu jeito, do meu pensar, do meu querer, do meu falar e do meu agir. Deus está sendo colocado de lado. Ora, quando eu me entrego e deixo Deus agir a Ele que faz, e a obra é perfeita, é maravilhosa. Oremos, Espírito Santo, vem agora visitar os recantos mais sombrios da minha alma e iluminar com a Tua luz todas as realidades da minha vida, do meu eu, do meu interior. Ilumina, Espírito Santo, este castelo interior, que às vezes aparentemente é bonito, mas lá dentro é frio, sombrio, escuro. Com a Tua luz mostras as realidades da minha vida, da minha miséria. Onde eu me promovo, onde o eu fala mais alto. Passeia na minha história, cura as feridas que causei, ou que causaram em mim. E coloca-me de pé. Uma fé viva, uma fé renovada. A certeza de que sois Vós, Espírito Santo, quem tudo faz. E que eu sou dependente de Ti pra tudo. Amém. Deus te abençoe e te faça muito feliz.